Eu compreendo, Madalena, eu compreendo. Mas ele não precisa ficar sozinho? Eu? Mas eu sou um soldado da cavalaria, um defensor da pátria. Eu sou um herói nacional. E me ame, que vai tomar conta do malotãozinho enquanto eu dou uma olhada na missa do galo. Não pode ser essa vez uma choral. O que é que eu faço? Não chora, não. Mas se ele acordar? Se for xixi, você troca a fralda. E se for cocô? Troca também, né, Pacífico? Graças a Deus. Tem uma fralda limpa aqui. A suja você joga aqui. Se for fome, você é da mamadeira. No caso dele chorar um pouquinho, o que é muito raro, você molha a pontinha dessa fralda aqui com água com a suca e passa na boca dele. Se for suja, pede ajuda a Deus, Pacífico. Graças a Deus. Madalena, também te amo. Foi embora. O menino é tão sossegadinho. Parece um oizinho. Oh! Oh! Tchau, tchau.